E hoje eu vou preparar uma deliciosa tortinha de banana E ela é muito fácil de fazer, além de ser muito gostosa Então coloquei aqui farinha de trigo, vamos colocar também uma xícara de aveia Vou acrescentar também um ovo E o melhor que você pode acrescentar em todos os ingredientes, depois é só bater Vou colocar uma colher bem cheia de açúcar E duas Hora de acrescentar manteiga Então vamos colocar uma colher bem cheia de manteiga E o melhor é que ela esteja assim, bem molinha Deixa eu pegar aqui uma faca, que fica mais fácil dela desgrudar Bem assim Vamos colocar raspas de limão, uma pitadinha de canela e também de cravo em pó Então foram esses os temperinhos que eu coloquei para ficar bem gostoso E vamos colocar isso para bater Você pode também misturar essa massa na mão, tá bom? E eu vou deixar essa massa bater até que ela fique bem uniforme Para que ela fique já a ponto de não ficar grudando na mão E a gente também, ó, pode ir movendo assim O foco para poder misturar bem E pronto, depois de bater bem, ó A massa ficou pronta Então eu vou deixar ela por aqui Porque ela vai precisar descansar por no mínimo 20 minutos E enquanto a massa descansa Eu já peguei aqui uma banana descascada E a gente vai picar ela bem assim E vamos levar aqui, ó, para a panela E vamos colocar também açúcar E vamos colocar uma xícara de água Então nós vamos deixar no fogo médio, tá? Então aqui é o todo Eu acabei picando 3 bananas, tá? Então, ó, só deixar aqui no fogo médio E deixar elas cozinharem por 10 minutos E pronto, já temos aqui, ó, a nossa massa Separei uma quantidade para a gente poder usar aqui agora Então vou separar metade Para a gente poder colocar aqui na nossa tigelinha Então eu vou abrindo ela bem aqui Porque vai ser aqui que essa massa vai assar E a gente vai rechear ela Pronto, já terminamos essa etapa, ó Espalhei a massa toda aqui dentro Agora é a hora de rechear Então como eu disse para vocês Coloquei um pouquinho de banana fresca Aqui no nosso recheio Que está bem cremoso E a gente vai rechear tudinho aqui, ó Pronto, e nossa tigelinha está super recheada Deixei uns pedacinhos de banana bem aqui em cima E agora a gente vai finalizar essa tortinha Colocando a massa aqui, ó E a gente vai fazendo assim Vou apertar a massa aqui Depois a gente tira o excesso E a gente vai fazendo aqueles cruzadinhos da massa Vai ficar bem bonito por cima Meu forno já está pré-quecido a 180 graus E a gente vai deixar essa tortinha assando lá Fiz todo o acabamento Coloquei mais umas fitinhas por cima com a massa Vamos levar para o forno E deixar assar por 25 a 30 minutinhos Então aqui, ó É só deixar assar E o acompanhamento dessa tortinha vai ser um sorvete de cookies Bem gostoso E a nossa tortinha, ela já assou Olha só como ficou bem douradinha Em cima do jeitinho que eu queria E pronto, ela já está aqui Já deixei ela ficar bem morninha Olha só como ficou bem douradinho Temos o nosso sorvete de cookies Que já ficou pronto, ó Com bastante biscoitinho Super gostoso Vamos fazer uma bola bem bonita Para a gente colocar ali, ó Olha só que delícia A gente coloca aqui em cima E pronto Vou finalizar com o morango Que a gente põe aqui do lado E uma folhinha de hortelã Bem aqui também Olha só Vamos pegar aqui Uma colherinha Que aí a gente já parte aqui Um pedacinho de sorvete Tortinha e recheio Hum, dá uma olhadinha Olha só Temos a massa aqui Recheio, bastante recheio E está com uma cara super boa Então agora Já chegou a melhor hora aqui É a hora de comer Olha só O que a gente trouxe Uma delícia Para você experimentar Hum, olha só E olhem só, meninas O que que as minhas filhas aprontam Aqui não é lugar de suquinho O suquinho está aqui A porta da geladeira Uma bagunça Esse suquinho aqui, ó Acabou Na hora que está aqui E o leite Também não tem leitinho Acabou Vamos ver tudo caidinho Eu vou tirar tudo E arrumar essa geladeira Que está uma bagunça E vou limpar ela também Porque acaba que fica sujinha Aqui as garras Eu passei um paninho com sabão E agora eu estou passando aqui Um paninho só mais sequinho Assim O meu gavetãozinho Está meio bagunçadinho Mas é assim mesmo Eu deixei nele Um pouquinho de milho Um pouquinho de fruta Um pouquinho de tudo Porque assim fica mais fácil de encontrar Então as frutas ficam deste lado É que ele não está tão bagunçadinho Porque as meninas não comem fruta Elas gostam de comer Todas as porcarinhas da geladeira Principalmente se tiver chocolate Então, ó Aqui tem o milho Tem o cebola Tomate Limãozinho Que não era pra estar deste lado Porque este lado aqui é só de legumes E ele fica do ladinho das frutas Como eu disse Gavetãozinho super arrumado E aqui na parte de baixo Eu gosto de guardar Algumas coisinhas Principalmente Nessa minha caixinha aqui Então aqui eu guardo Manteiga de amendoim Tenho dois potinhos E manteiguinha E quando eu não estou usando o azeite Eu guardo aqui Mas ele está lá na cozinha Que eu ainda preciso arrumar Então, ó Aqui fica essa caixinha E embaixo temos O compartimento das papinhas Temos papinhas aqui De franguinho com cenoura Muito gostosinha essa E tenho duas papinhas doces também Preciso comprar mais papinhas salgadas Porque papinha salgada não tem Só aquela ali Então tem essa de uva Com balinha de fruta E a de banana com aveia Que é uma delícia também Então ela fica aqui do lado Vou até colocar esse potinho assim Porque aí dá um espacinho Pra caber duas aqui Então já está tudo limpinho Terminado de dar uma secadinha aqui Passar aqui pra não ficar nada Pronto, olha, tá vendo Como está brilhando a linha geladeira Então aqui embaixo fica isso E vou guardar também O feijãozinho Que sobrou Vou deixar ele aqui E eu tenho que separar mais algumas coisinhas Que vão ficar aqui embaixo E tem também que ir no mercadinho Pra comprar leite E meninas, eu não sei se tem pressão minha Ou se minha geladeira está vazia mesmo Estou precisando fazer compras no mercadinho Aqui em cima Eu tenho lotas de ervilha Essas aqui Ervilhas frescas Que eu tenho usado bastante E tenho também Esse suco de maçã Eu vou usar eles E também esses refris aqui Pra quando eu for fazer A lancheira da semana das meninas Porque eu não deixo elas tomando muito refri Porque não é muito bom pra saúde Mas Pra levar de lanche Assim de vez em quando eu deixo Então precisamos também aqui Na minha geladeira Sempre eu tenho Presuntinho Que está acabando E também Tenho Mozzarella Se vocês quiserem um videozinho Ensinando a fazer presentinho Mussarela E essas coisinhas Me falem Que eu faço um especial Pra vocês E nós também Vamos guardar o nosso macarrãozinho Bem aqui em cima Eu gosto de colocar assim Tudo em cima E não pode faltar Saladinha E está faltando uma coisinha Nessa geladeira Né meninas As minhas frutinhas picadas Acabaram Depois eu tenho que comprar mais frutinhas E deixar picadinho aqui Mas por enquanto São essas coisinhas É bom Que tem bastante espaço aqui E olhem só Essa portinha Está uma bagunça Então nós temos aqui Caído O ketchup Temos também A mostarda E esse suquinho aqui Que geralmente São menorzinhos Eu coloco Nas lancheiras Ai ai Que bagunça Deixa eu tirar aqui E eu poder arrumar Então ó Suquinhos ficam por aqui Aqui também Suquinho de levar Para a escola E eu tenho E eu tenho Esse suquinho aqui As meninas Também colocaram Lá em cima E agora vamos deixar Aqui em pézinho do lado A mostarda E o ketchup Sobrou até um espacinho Do lado de lá Tá vendo E aqui a parte de cima Até que tá organizadinha Nem precisa fazer mais nada Temos ervilha fresca Leitinho E nescau prontinho Para beber E eu vou deixar Esse danoninho Aqui do lado Né Vamos ver se ele cabe Aqui Pronto Então já tá arrumadinha Minha geladeirinha Vou deixar a nossa sobremesa Aqui na geladeira Olha só Como ela ficou Muito linda Super colorida E eu vou pegar Aqui na geladeirinha Queijinho E presunto Para a nossa receitinha Salgada Também vamos precisar De manteiguinha Bem aqui E vou levar Também ó Leitinho Então são esses ingredientes E vamos começar A preparar a massa Para o nosso rocambole salgado Vamos precisar De três xícaras De farinha de trigo Então foi uma Duas E Três Vamos misturar A essa farinha Uma colherinha De Fermento em pó Então são esses ingredientes Que a gente coloca primeiro Tá bom Prontinho E vamos acrescentar Sal Prontinho Já que A rocambole é salgada Tem que ir salzinho Então a gente Dá uma misturadinha Bem assim Ó Dos ingredientes secos E depois de misturar Os ingredientes secos Nós vamos acrescentar Ovo Prontinho Vai um ovinho só Vamos acrescentar Também óleo No caso Eu vou acrescentar Azeite Então são duas colherinhas E acrescentamos também Manteiguinha Então Vou pegar aqui Uma colher da minha manteiguinha Estou precisando ir no mercadinho Comprar mais Olha só Então deixa eu pegar aqui Uma colherinha Para ajudar a gente A desgrudar bem aqui Prontinho Feito isso Nós vamos misturar Todos esses ingredientes Tá bom Então ó Aqui a gente começa Misturando 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 E tem que ser uma massa Um pouquinho mais Sequinha mesmo E a gente continua Misturando Misturando Agora vem o segredo Nós vamos acrescentando O leitinho Aos poucos Tá E misturando Porque a massa Precisa ficar mais lisa Tá Ela não é uma massa Igual a de bolo Não Ela fica um pouquinho Mais encorpadinha Tá vendo Então meninas Eu troquei o fuê Por uma colherinha De pau Tá vendo ó Porque a massa Agora já tá Bem sovada Tá vendo ó Ela precisa ficar Bem assim E o que nós vamos fazer Agora a gente vai abrir Essa massa Num tabuleiro E precisamos untar O tabuleiro Com um pouquinho De farinha de trigo Para não grudar E aqui está O nosso tabuleiro Untado com farinha Aqui a nossa massa E agora chegou a hora De colocar a mão Na massa Então ó Colocamos a massa Todinha Aqui Tá vendo Como ela tá Bem encorpadinha Então vou pegar aqui ó O meu rolinho Para a gente poder Abrir a massa Então não se esqueçam Mãozinhas limpinhas E também ó Com um pouquinho De farinha Para não grudar E a gente vem aqui E vamos abrir ela Né Um quadradinho No formato Certinho Ó Do nosso racambole Tá bom E essa massa Ela vai crescer Né Bem Porque colocamos É O fermento Então ó Prontinho Então minha massa Vai ficar bem bonitinha Eu vou tirar as bordas Tá bom A gente vai deixar Essa massa Descansando um pouquinho E o tempo Que ela vai descansar É o tempinho Da gente fazer o recheio Para essa racambole Tá bom Então como eu já tinha Separado ali O queijinho E o presunto A gente vai picar E vamos fazer Um recheio Com eles Olha só O queijinho A gente pode colocar Inteirinho aqui Para derreter depois Né Ficar bem gostoso Deixa eu tirar aqui A massa Bem assim Tá vendo Para ficar retinha Já de uma vez Já que ela é uma massa Mais encorpada Então A pontinha Eu vou tirar só essa daqui Bem pouquinho mesmo Ó Vem pra cá Prontinho E essa massa aqui ó Que ficou bem bonita Vai ficar descansando A gente já aproveita E deixa o nosso forno Para aquecer Basta 180 delas E para o recheio Eu decidi fazer algo simples Então Eu resolvi deixar O presunto e o queijo Inteirinhos Dentro do rocambole Vai ficar melhor Eu tô pegando aqui Esse tomatinho Tirei a semente E tirei a casca Para ele poder dar Um gostinho no meio Tá bom Então vai ser Um recheio mais simples Mas muito gostoso Também separei Requeijão Para deixar mais cremoso Então ó Isso daqui vai fazer parte Do nosso recheio A gente já pode pegar Aqui o tabuleiro Olha só Nossa massa já descansou Então vamos abrir espaço Para a gente poder rechear Então olha como essa massa Tá bonita Como ela já cresceu Então nós vamos pegar aqui ó Uma colher de requeijão E vou espalhar tudinho Aqui em cima Tá Isso vai dar uma cremosidade maior Para a nossa rocambole salgada Então ó A gente vem aqui E espalha tudinho Daí a gente vem com a primeira camada De queijo Queijinho tá bem aqui E como eu disse Eu vou colocar inteirinho Porque aí ele fica derretidinho E bem gostoso Tá vendo Então a gente já vem assim ó Com as fatiazinhas Olha Dá para fazer De vários recheios Dá para fazer De franguinho também Mas como as meninas Adoram tudinho Que é De presunto e queijinho Resolvi fazer assim mesmo Peraí Vamos colocar Mais um pedacinho Bem aqui ó Tá vendo Vamos tapar Todas as lacunas Tá vendo E a gente deixa Um pouquinho assim ó Fora da borda Tá Porque senão Espirra tudinho Para fora Precisamos de espaço Para o recheio Agora A gente vai vir Com o tomatinho Lembrando que o tomatinho Ele solta um pouquinho De água Por isso eu tirei A semente E também tirei a casca E a gente só coloca assim Um pouquinho Só para dar aquele temperinho A mais E falando Em temperinho A gente vem com esse temperinho Mega especial aqui ó Super gostoso E coloca por cima Agora a gente vai vir Com uma nova camada E a camada De presunto Tá bom A gente vai enchendo tudinho Bem assim Porque nós queremos Uma ricumbole Bem gostosa Bem recheada Ó Desse jeitinho Bem aqui Lembrando dos espacinhos Para a borda Tá vendo meninas Então prontinho Colocamos tudinho ó Hora de enrolar Essa delícia Bem aqui Então a gente vem Com bastante cuidado Porque temos Muito recheio Ó Deixa eu só limpar Minha mãozinha aqui Que tá um pouquinho Sujinha de tempero Prontinho Ó Aí a gente Dobra mais um pouquinho Bem assim Lembrando que o nosso forno Tá pré-aquecendo lá 180 graus E olha só Quanto recheio Hum Que delícia E agora a gente vem E vira A última Bem aqui Vou pegar mais um pouquinho De farinha Para untar aqui embaixo Ó Só para ficar assim Bem untadinho E vou colocar aqui Mais em cima Bem assim E agora a gente vai levar Essa delícia Bem aqui ó Para poder Assar Então ó A gente vai deixar Até ficar bem douradinho E a nossa rocambole Vai ficar aqui no forno Até ficar bem douradinha Então vai derreter Todas essas delícias aqui E vai ficar Muito gostosa Enquanto a nossa rocambole Delícia Delícia Assa Nós vamos ó Fazer um suquinho De limão siciliano Durango E pêssego Daí a gente Adota com um pouquinho De açúcar Que vai ficar Bem gostoso Pega uma água Bem fresquinha E esse lanchinho Da tarde ó Tá ficando Maravilhoso Daí a gente vai Colocar tudinho Para bater E fazer aquele suquinho Bem gostoso Então aqui ó A gente coloca O nosso suquinho Para bater E bem rapidinho O nosso suquinho Ficou prontinho Aqui está o nosso copinho E hoje eu vou servir o suquinho Porque adivinha só A nossa rocambole Já assou Tava bem douradinha E gostosa Então já está quase na hora Do lanchinho Precisamos só terminar De preparar tudinho Ó E vamos montar Um pratinho maravilhoso Com um pedacinho De rocambole E também um pudim Maravilhoso Que eu preparei Hum Minha 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 Hora de pegar A nossa rocambole salgada Maravilhosa Olha só Bem douradinha Aqui no forno Olha como ficou Hum O gostinho deve estar Maravilhoso Hum E aqui está A nossa delícia Vou pegar um pratinho Para ficar mais fácil Da gente colocar Opa Está quentinha Está quentinha Passamos para cá Hum Olha só Então eu coloquei No pratinho menor Aqui Olha só Que delícia A gente vai dar Uma decoradinha Vou colocar um pouquinho De queijinho Parmesão Por cima E a gente Faz aquela decoraçãozinha Só com um pouquinho De temperinho Da mamãe Assim ó Para ficar bem bonitinho Por cima Hum Que delícia E agora chegou a hora Mais esperada Que é a hora de comer Então ó A gente vai partir Um pedaço Bem grandão Aproveitar que ainda Está quentinho Hum Estou muito ansiosa Olha só Olha quanto recheio Olha aqui meninos Hum Ficou bem recheadinha Aqui dá para ver mais Porque é o primeiro pedacinho Então temos aqui ó O pedacinho Bem gostoso Vamos deixar partidinho Deixa eu segurar aqui Vai ficar mais fácil Então temos aqui O tomatinho O queijinho Ó E ficou tudinho Um só Está vendo Porque derreteu Então já vou deixar Aqui os pedacinhos Ó E foi bem facinho De preparar Olha só meninas Hum Quanto recheio Hum Eu super quero experimentar Essa delícia Também olha Nham, nham, nham Então ó Parti pedaços Bem grandões Porque já sei Que meus filhinhos Vão querer Já posso até Preparar outra Porque além de fácil Gostoso e rápido É hora de comer Mas antes Eu só vou pegar A sobremesa Porque aí a gente Já leva tudinho E agora que nós já Cortamos um pedacinho Da nossa rocambole Maravilhosa É hora de cortar Um pedacinho Deste pudim Hum Um pudim De três cores Olha só Essa é uma receitinha Muito fácil também Que fica bem bonitinha A gente colocou Uma decoraçãozinha Simples Mas muito linda Olha só Como ficou Hum Ele fica mais consistente Porque ele é todo Feito de frutas Então fiz com frutinhas Naturais Ó Hora da gente pegar Um pedacinho Bem aqui Vamos ver se eu consigo Pegar com essa colherinha Melhor com a caquinha mesmo Fica mais fácil Então a gente vai Tira Aqui Ó Olha só Tá dando pra ver Todas as coresinhas aqui Vou passar Para Aqui é o pratinho Tá vendo Olha só Deu um buraquinho Bem aqui Que é o buraquinho de ar Que dá né Olha só Tá vendo Fica tudo bem Bem gostoso Ai que delícia Bom Tá na hora de comer Filha Olha só Quantas gostosuras Mamãe trouxe pra você Pudinzinho E também Uma rocambole salgada Maravilhosa Ai mamãe não dá nem Acreditar tudo No sol pra mim Uhum E primeiro vamos comer A partezinha salgada Né Então a gente vem aqui E corta assim ó Um pedação Porque ainda está Quentinho filha Hum que delícia Hum mamãe Super delícia Eu amei Vamos tomar suquinho Vamos Hum que suquinho gostoso Ai mas eu quero mais essa rocambole Porque está muito gostosa Você gostou mesmo filhinha Mamãe quer experimentar Porque está com uma carinha maravilhosa Ai 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 Hum mas você pode experimentar Depois de me dar Tá bom Porque eu quero comer tudo Tudo bem meu amor Sabe por quê? Porque está muito gostoso Que bom filha Hum e sabe qual que é o melhor? Hum Que tem sobremesa É você comeu tudinho Tão rapidinho assim Amor cambole Olha só Hora da sobremesa E mamãe vai pegar os três saborizinhos Deixe pudimzinho Maravilhoso Yummy Mamãe eu comei tudo Porque estava muito gostoso E agora é hora Da sobremesa Hum Delícia Para fazer a receitinha de hoje Eu vou usar a batedeira Então já está aqui Agora eu vou pegar alguns ingredientes Lá na geladeira E nós vamos precisar de Danoninho de morango Esse daqui é a receitinha caseira Que eu fiz Vamos precisar também De moranguinhos Vamos pegar um moranguinho bem grandão E esse outro Aqui menorzinho E vamos precisar também De dois ovinhos E agora vamos colocar Todos os ingredientes Vou começar pelo ovinho Foi um E dois Na receitinha Vamos colocar Os morangos O próximo ingrediente Vai ser O danoninho Então ó Vamos colocar ele aqui Danoninho de morango Super gostoso Bem carinoso Vamos rapar tudinho E vamos colocar Leitinho Para finalizar O último ingrediente Será Duas colheres De maizena Mas primeiro Eu vou colocar tudinho Para bater Enquanto for batendo Eu vou adicionando As colheres Então ó Vamos colocar aqui E deixar batendo Bem Como eu disse Enquanto vai batendo A gente coloca As duas colheres Já foi uma E agora Eu coloco duas E vou deixar bater Por mais três minutinhos A nossa mistura Ficou pronta Aqui Agora eu vou levar Ao microondas Por dois minutinhos Então ele tem que ficar Aqui Por dois minutinhos Para dar uma cozidinha Bem gostosinha E chegar Ao ponto certo Já ficou prontinho Daqui nós vamos levar Para a forma Então essa é a minha forminha E eu levei lá no microondas Porque o ovinho Precisava cozinhar E dar uma consistência Para o nosso pudim Vamos colocar até em cima Assim ó Para ficar bem cheinho Fazer aquela bordinha Bem bonita E daqui nós vamos levar Para a geladeira Com bastante cuidado Para não entornar E o nosso pudim Vai ficar aqui na geladeira Por cinco horas Bom meninas Já se passaram As cinco horinhas E aqui está O nosso pudim De danonim De molhado Bem gostoso Espero que ele Solte facinho Aqui da forma Ele está bem durinho Bem geladinho Também Vamos dar aquele tapinha E ver se ele solta Aqui direitinho Eu gosto muito dessa forma Porque ela não gruda nada Está vendo Hum E ele ficou bem bonito Olha só Que delícia E eu fiz Uma calda de amora Com mirtilo Para a gente jogar por cima Então ó A gente joga assim Bem gostoso Hum E a gente vai jogando assim Bastante De um ladinho Do outro Do outro Para ficar bem molhadinho E para a decoração Eu vou colocar Dois pombuzinhos De coco Por cima Para ficar assim Além de lindo Bem gostoso Eu vou aproveitar Que já é hora De fazer O lanchinho Da Slim E voltar para ela De sobremesa Daqui a pouquinho Enquanto isso Deixa a calda Escorrendo direitinho Aqui Bom O que eu vou fazer Para a Slim Vai ser bem Um lanchinho Já está bem Quase na hora Da gentinha Como eu faço A gentinha Um pouquinho Mais tarde Para os meninos Eu vou fazer Para ela Já que ela Me pediu Miojo Então até caiu Uma revirinha Aqui Então o miojo É só deixar ele cozinhar Deixa eu pegar Aquele garfinho Aqui mesmo A gente dá Aquela misturadinha Nele Para ele abrir Com o macarrãozinho E já já Vai estar prontinho O nosso miojo Já ficou pronto Bem rapidinho Vocês sabem Né? Miojo Fica pronto Super rápido Vou deixar Ele esfriando E vou Bater um suquinho De laranja Para poder acompanhar Nessa comidinha gostosa Incluindo a sobremesa A laranja já está aqui Vamos colocar açúcar Para ficar bem docinho E vamos colocar Aguinha Ó Vamos fazer um tantão Bem gostoso Assim Para todo mundo ver Agora vamos tapar aqui E vamos bater Muita água E temos aqui Um suquinho de laranja Prontinho para beber Vamos colocar no copinho Vamos colocar o suquinho No copinho E o nosso pudim Está aqui do lado Só esperando a hora De ser cortadinho Vamos cortar um pedaço Bem gostoso também Para ser a sobremesa Então vou tapar Então vou tapar aqui E já vou cortar um pedacinho Bem gostoso Vamos pegar a faquinha aqui E vou virar aqui Essa parte Porque eu vou deixar Esse bombomzinho Para dividir para todo mundo Depois né Porque senão dá briga Sabe como é Essas menininhas aqui Então ó Pegamos aqui Estou vendo Que ficou bem gostoso Principalmente Essa calda Que é a primeira vez Que eu faço Mas eu experimentei ela E eu acho Que ela super Vai combinar aqui Vamos tirar Aqui com cuidado Deixa eu pegar Uma colherinha Para me ajudar Aqui E aqui vai um pedaço Bem gostoso De pudim Olha que consistência Maravilhosa Já vou deixar Aquela colherzinha Que ela adora ela Então ó Vou colocar também A sopinha num pratinho Para a gente poder Servir tudinho Agora a sopinha Eu não coloquei Muita caldinha Porque a gente não gosta Muito do caldinho Vai com o macarrãozinho Soquinho Sobremesa E sopinha gostosa Olha só que gentinha Maravilhosa Ela vai adorar Jantar esse miojo Olha Tá bem cozidinho Do jeito que ela adora Minha princesinha Mamãe trouxe ó Aqui O seu miojo Do jeito que você adora Que tendência Mamãe linda Também tem sobremesa E trouxe suquinho Mas nada De querer comer tudo antes Tá Agora Aqui é o papel tudinho É a hora Da tudo pegar Mamãe fez Um pudim De danoninho Bem gostoso Com calda Essa calda é bem gostosa Vamos ver se você devia É fiúva Não 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 É Amora E vestiu Um quente gostoso Do amor Mãe Hoje eu vou preparar Uma receita de Bolo de doce de leite Molhadinho Então vamos precisar De um copo De leite Também vamos usar Um copo De óleo Então colocamos Tudinho Bem aqui Vamos acrescentar Também Um pouquinho De açúcar Então o açúcar Eu vou colocar Menos Porque vamos Acrescentar O doce de leite O doce de leite É bem docinho Então eu coloquei Só uma colherinha Agora de doce de leite Nós vamos usar Uma lata Então eu vou usar Meia latinha Para a massa Tá Então eu tenho Esse super potão Aqui de doce de leite E eu vou dosando Aqui a quantidade Tá Então nós vamos usar Aqui na massa Prontinho Vou colocar Quatro colheres Bem assim E depois Eu vou contar Para vocês O segredinho De deixar Este bolinho Molhadinho Super gostoso Então vamos deixar Aqui Depois vai caindo Porque ele estava Lá na geladeira Vou utilizar Também Três ovinhos Então a gente coloca Um E Dois E agora Três Opa A casquinha Quase caiu Lá dentro E também Vamos usar Dois copinhos De farinha de trigo Estou falando Copinhos Porque a medida Daria ser fiscava Em copinhos Mas Aí a gente mete E já coloca Na xicarazinha Vou bater Esses ingredientes Primeiro Depois a gente Vai acrescentar A farinha E meninas Antes de colocar Tudinho para bater Eu vou acrescentar O creme de leite Tá bom Então esse é o último ingrediente Que nós precisamos Acrescentar Antes de bater E depois Nós vamos acrescentando Pouco a pouco A farinha Que está bem aqui Então já coloquei Aqui para encaixar Agora a gente Põe para bater Tudinho Ó E aí conforme Vamos batendo Olha como vai ficando A cor bem bonita A gente vai acrescentando A farinha E vamos deixar Misturando Misturando E aí eu vou acrescentando Pouco a pouco Direitinho Que eu gosto de fazer Depois de bater Tudinho A gente vai acrescentar Também um pouquinho De carimento em pó Mas primeiro Porque vamos deixar Bater Tudinho Depois de deixar A massa bater Bem Ela fica mais consistente Tá vendo Então a gente Deixa ela ir batendo Deixei um pouquinho Mais devagar A batedeira Para a gente poder Acrescentar aqui O fermento Tá bom O fermento Eu estou acrescentando Uma colherinha Como essa colher É maior A colherinha A medida é de colher De sobremesa Essa daqui é um pouquinho Maior Então acrescentei Metade dela E a gente deixa bater Mais um pouquinho Enquanto isso A gente já Vai buscar A nossa forminha Vou colocar Nessa daqui Ela já está Um pouquinho untada Mas eu vou acrescentar Mais um pouquinho Aqui De farinha Vem assim Mais um pouco Prontinho Peguei E agora A gente vai Ó Dar aquela batidinha E agora Já está untadinho Vai passando assim Prontinho Está mais do que untada Né meninas É só um pouquinho Mesmo de farinha Aqui Já bateu Muito Então agora A gente Só coloca Tudinho Bem aqui Toda a massa Olha só Que massa mais bonita Hum Hum Nham 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 Então prontinho Vamos colocar Tudinho Na forminha Aqui O nosso forno Já está pré-aquecido 180 graus E agora A gente coloca Tudinho Para poder Assar E o segredinho Que eu falei Para vocês É lá no forno Então o que vai acontecer Depois de um tempinho Assando Aqui ó Está vendo A gente Vai dar uma olhadinha Porque eu não quero Que essa massa Fica muito escura Então vamos levar Para assar Daí a gente Deixa assando Aqui por 35 minutinhos Eu vou deixar o segredinho Para a hora que o bolinho Assar Vocês vão entender melhor Então vamos deixar Nosso bolinho Assar E o nosso bolinho Também vai ter Uma caldinha Bem gostosa De leite condensado Então vou colocar Aqui ó Um pouquinho De leite Tá Porque nós vamos O que Sober um pouco Desse doce Para que ele não Fique assim Tão consistente Está até caindo Por aqui Então eu vou colocar Uma E duas colheres Tá bom Não precisa de ser muito Aí a gente Liga aqui ó O fogo Bem assim E vamos deixar O doce Dar uma deletidinha Ele vai ficar Um pouquinho Mais consistente Tá vendo Menos consistente Porque aqui ele Está mais consistente Tá mais durinho Então para a calda Não fica assim Muito bom Fica melhor Para recheio Desse jeitinho Então ó Tá vendo Como ele já vai Deretendo E o doce Não demora muito Para chegar na consistência Certa Tá vendo Que é aquela consistência Um pouquinho mais líquida Assim Para a gente fazer De cobertura E fica bem gostoso Porque nós colocamos Menos doce na massa Então não vai ficar Doce demais Por isso é importante Equilibrar o açúcar Na massa do bolo Para a gente poder Colocar uma cobertura Bem gostosa Agora se vocês Não quiserem Colocar a cobertura Aí vocês podem Aumentar até a quantidade Do doce Lá na massa Então eu já desliguei O fogo Vamos deixar esfriando E o nosso bolinho Já está quase pronto E os dias Continuam friozinho Por isso Eu vou preparar Um mingauzinho Porque tem sido Favorito das meninas Em todas as tardes Para isso Vamos colocar Bastante leitinho Para fazer Hum Então de mingauzinho E o mingauzinho De hoje Vai ser no sabor De coco Vou colocar Para dar aquela Engroçadinha Um pouquinho De maisena Então vai aqui De maisena Uma xícara E eu vou acrescentar Também A nossa açuquinha E vou colocar Também um pouquinho De coco ralado E um pouquinho De leite de coco Então de açuquinho Eu vou colocar Três colherinhas Prontinho Então eu estou colocando Tudinho Antes de ligar o fogo E agora A gente coloca Um pouquinho De coco ralado Então eu coloquei A quantidade De um saquinho Para dar aquele gostinho De coco mesmo Eu já aproveitei Essa leiteirinha Coloquei aqui Uma xícara De leitinho de coco Colocamos tudinho Prontinho Agora sim Podemos ligar O fogo E daí A maizena Vai ajudar A deixar mais Grossinho E vamos ter Coco ralado Para ficar bem gostoso E o gostinho De coco Vai vir Bem gostoso Além do coco ralado Vai vir também Do leitinho de coco Que nós adicionamos Mas açuquinho É super gostoso Então ó Tenho certeza Que esse migozinho Vai ficar uma delícia E a gente tem que aproveitar Mesmo esses tempinhos frios Porque depois chega o verão O migozinho já não vai ser Tão favorito assim Vão vir outras comidinhas Bem gostosas Então já já vai ficar Tudo prontinho E bem gostoso Ah E o nosso bolinho Também já soma Já já eu vou buscar ele Lá no forno Vamos deixar ele esfriar um pouquinho E o nosso migozinho Já ficou pronto Mas esse migozinho Ficou tão gostoso Tão gostoso Que tá parecendo Mais uma sobremesa Então é aquela receitinha fácil Rápida E super maravilhosa Então ó Desligamos o fogo aqui E vamos buscar o nosso bolinho Lá no forno Hum Cheirinho de doce de leite no ar O nosso bolinho assou Olha como a massa cresceu E o cheirinho tá maravilhoso E aqui está o nosso bolinho Então agora ó A gente já pode Desenformar essa delícia Porque temos que colocar A cobertura E eu também separei um pouquinho De coco ralado Pra gente colocar por cima Só pra ficar mais gostosinho Hum Que tal Então ó A gente coloca aqui um pouquinho Tá vendo Da cobertura que a gente fez Super facinho Com o doce de leite A gente vai colocando Mais um pouquinho Porque a cobertura Não caia demais E essa cobertura Vai deixar o bolinho Mais molhadinho Tá vendo Se vocês quiserem Que a cobertura Entre mais Por dentro do bolinho É só ir dando Umas garfadinhas nele Antes de colocar a cobertura Tá bom E então agora Que nós já colocamos A cobertura Vamos colocar ó Coco por cima Assim ó Pra ficar mais gostoso Então vai parecer Um bombom gigante Bem delícia Hum Minha minha Doce de leite É maravilhoso O bolinho molhadinho Com doce de leite É melhor ainda Então olha como ficou Hum Nosso bolinho Tá mais do que pronto É a hora de partir Um pedacinho Dessa delícia E comer Então não vamos perder Mais tempo Porque eu estou Muito ansiosa Ai olha só Essa massa Hum Que delícia Que delícia Que delícia Que delícia E o nosso bolinho Já está aqui Partidinho Peguei um pratinho De sobremesa Tá vendo Olha que bolinho Maravilhoso E eu também já vou servir O nosso mingauzinho De coco E eu já peguei o copinho Pra gente colocar O mingauzinho Então esse mingauzinho Dá pra tomar também No pratinho Mas como minha filhinha Vai comer o bolinho Dá pra colocar aqui também No copinho Porque esse copinho Ele tem um buraquinho maior Então não tem pedacinho De nada Então não tem problema A gente coloca Ó Tudinho bem aqui Tá bem morninho Gostosinho Do jeitinho Que a minha lindinha Adora Então ó Já tá mais do que servidinho É hora de comer Filha É hora de experimentar Um bolinho bem gostoso Hum Que cheirinho maravilhoso E agora vamos comer Porque ó Esse bolinho Ficou muito macio E bem molhadinho Hum Bolinho de doce de leite Hum Eu adoro doce de leite Hum Que gostoso Eu adorei O coco por cima Hum 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 Mamãe Esse bolinho Ficou muito macio E gostoso Filhinha também Tem lindãozinho de coco Hum Super comida Vai ficar uma delícia Ó Hum Hum Mamãe Quero mais Hum Delícia Mais Mais Ah Que gostoso Nossa filha Ficou tão gostoso Assim Vamos comer mais um Pedacinho De bolinho Mamãe ficou uma delícia Eu amei tudo Bolinho Tá muito gostoso Hum Mais um pedacinho De bolinho Filha Você tá comendo tudo Tão rapidinho É porque tá muito gostoso Hum Hum Um pouquinho de mingãozinho Que gostoso E vamos terminar o bolinho Vamos Vamos Hum Bolinho gostoso Mais um pouquinho de mingãozinho Ficou Ai mamãe tudo Tão gostoso Bom meninas O vídeozinho acabou Mas é divertido Não Amanhã tem vídeo novo Aqui no canal Então se você ainda não Esquita Se inscreve aqui embaixo Deixa um gostei E amanhã a gente se vê aqui Pra poder comer Mas só de motão Vai ficar bem de coração Hum Tchau Tchau Mamãe Quero mais Tchau 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 Tchau